E aí, belezinha? Neguinho, eu tô pensando em um negócio aqui, velho. E eu não sei se você tem saudade disso, ou você que tá morando no Brasil, você já viveu isso. Se viveu, se viveu, já vai escrevendo aí. Mas eu vou contar pra você. Porque aqui no Japão é tudo muito parado, sabe? Você nem sabe quem é o vizinho do lado, se ele tem família, de onde que ele veio. Porque muitas vezes você nem vê a pessoa, nem vê nada, velho. A tiazinha aí da frente morreu. Morreu não, não sei. Vieram arrancar as coisas da casa dela aí, sumiu. Nunca mais a tiazinha apareceu, a velhinha. Então fica um negócio chato, viu? Tá aqui, parece que tá. Mas vai acontecer comigo também, daqui a pouco vão sumir daqui, ninguém nem vai lembrar mais de mim, sabe? Negócio sem graça. Mas no Brasil, neguinho, depende do bairro onde você mora. Você não precisa nem de YouTube, velho. Você não precisa de televisão, você não precisa de noventa, você não precisa de bosta nenhuma. Aí todo dia é uma confusão. E detalhe, todo mundo fica sabendo. Aí sempre assim, oi, viu? A menina aqui, ó, saiu com o cara. E foi embora. E voltou três horas da tarde. Daqui a pouco o outro olha, e é mesmo? É, e o pessoal vai dando ênfase na conversa. E todo mundo vai ficando sabendo, o bairro inteiro fica sabendo. Daí todo mundo fica lá esperando pra ver se ela vai sair de novo com o outro. E daí ex-briga, daí todo mundo quer saber o que aconteceu, velho. É uma confusão danada, velho. É vida, entendeu? É vida. É, daí tem... Se dá pra você ficar uns três meses só pensando naquela história lá, porque é fofoca, é confusão. E a pessoa chegou, levou chifre, e abandonou. Depois voltou de novo. E perdoou. Se você não perdoaria, não. E é algo muito legal, velho. É muito da hora. Aquelas veinhas que ficam só espiando pra depois contar pra você. Aqui não, velho. Aqui não tem nada disso. Aqui... Sem graça, velho. Sabe assim? Ah, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. No Brasil, velho. Todo mundo sabe na vida, todo mundo. Não sei no seu barro. Seu barro talvez não tenha. Mas lá no meu bairro, velho. Tinha uma velha... Parece que a cara dela dava certinha na grade, assim, velho. Ela sabia a vida de todo mundo. O horário que chegava, o horário que saía. Se tava chifrando, se tava levando chifre. Onde morava a chifruda. Onde... Vai saber tantos, velho. E agora me fala. Pra que internet nos lugares desses, velho? É pra gatoar. Porque o mais legal mesmo é no dia a dia. Porque as pessoas, elas começam a torcer pra você. Viu? Ih, rapaz. Ih, que ela é feia, velho. Se você largava dela. Não. É muito feia. E você arruma mais bonitinha. Semana passada é mais bonitinha. Nossa, aquela menina. Tá com um cara tão feio, né? Você fica torcendo, velho. Pra você arrumar outra coisa boa. Ela é, pô, é vagabundo. Não gosta de trabalhar. E sei lá, neguinho. Pelo menos, hoje, assim, eu sinto um pouco de falta nessas bobeiras, velho. É interessante, é interessante. Assim, ó. É a... Sabedoria popular. Aquele... Torcendo. A novela da vida real. É uma confusão danada. Neguinho, fala alguma coisa aí. Se você tem algum... Vizinho que é doido. Que você ficou torcendo pra ele. Escreve aí, neguinho. Porque a pessoa vai ver o comentário e vai também escrever a experiência dela. A gente vai ver, a gente vai dar risada junto. Porque é vida real, né? É vida real. É legal de ver essas bobeiras, velho. Pelo menos, eu gosto. Gosto de ficar sabendo as coisas. Tá entendendo aí? Véio, sem mentira nenhuma. É muito da hora, velho. E aqui, velho, não tem essas bobeiras. Ih, só eu do foco. Belezinha? Bora, neguinho. Um abraço pra vocês. Amanhã eu vou ter que trabalhar. Não queria não, neguinho. Pensa no homem que gosta de ficar sem fazer nada o dia inteiro. Tchau, neguinho. Conta a história aí, pô. Tchau.